Oi, vamos para a última parte então, gente? Estão gostando? Essa técnica de arco é muito importante vocês aprenderem direitinho, porque quando a gente vê em gráfico é difícil perceber esse caminho de fecha o arco e volta os pontos num gráfico, né? E quando vocês já sabem fazer, fica facinho de definir, tá bom, pessoal? Fico aguardando os comentários de vocês, se tiverem dúvidas é só perguntar aqui, eu ajudo vocês. Não esquece de deixar o like aí pra nós e, se possível, assistir aos nossos vídeos. Vamos lá, então, pessoal, terminar o nosso bico. Até já! Vamos começar essa segunda parte então, pessoal. Depois de uma segunda carreira bem trabalhada, essa terceira carreira, ela é super fácil, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão fazer três pontos baixos aqui. Um, dois, e três. Vai dar uma correntinha só. Aí, ó, sabe aquela abertura de correntinha que nós fizemos aqui? É aqui que nós vamos trabalhar agora, aqui, ó. Nós vamos colocar nesse primeiro aqui, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Prende agora com um ponto baixo aqui no meio, ok? Dá outra correntinha. Vamos fazer treze pontos altos aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze e treze. Ele vai ficar bem cheinho aqui. Aí, vocês prendem com um ponto baixo aqui no terceiro ponto alto da carreira de baixo. Uma correntinha e, de novo, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vem aqui e prende com um ponto baixo. Olha como é que fica. Tá? Ainda não é a parte de acabamento. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Uma correntinha só. Aí, aqui, vocês vão pular seis pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vão fazer aqui, olha, cinco pontos baixos. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. E aqui, sobrou também seis pontos altos da carreira anterior. Ele ficou bem no meio. Então, aqui, já começa a dar, já começa a prender um bico, um motivo aqui, com o meio aqui. Aí, faz de novo, olha. Uma correntinha, ele já começa a não ficar tão solto. Uma correntinha. E aqui, vocês pegam de novo, nessa parte, e começa os nove pontos altos. Tá? Então, nove aqui, treze aqui, nove aqui. Uma correntinha, cinco pontos baixos aqui. E assim vai até o último bico. Tá bom, gente? Tá ficando lindo esse formato de diadema aqui que a gente começou a fazer. Ficou muito delicado. Tá ok? Então, vamos lá até o final da carreira e eu já volto com vocês. Olha, acabei, então, a carreira. Só tá faltando agora o acabamento. Tá bom? Já o acabamento é que vai dar a junção final aqui de um motivo com o outro. Ok? E ele é feito de uma maneira bem facinha, viu, gente? Bem tranquila. Nós vamos arrematar a metade desse arco aqui com ponto baixo e aqui com argolinhas. Então, vamos lá. Chegando aqui, olha. O primeiro é que nós vamos pegar um pouquinho mais embaixo que é pra... É... Porque é o comecinho. O outro, como vai fazer junção, eles vão pegar mais no meio. Então, aqui, gente, é só ponto baixo em cima de ponto baixo. Em cima de ponto alto, desculpa. Coloquei aqui. Quando eu cheguei aqui, nesse ponto baixo, eu dou outro ponto baixo, certo? E começo, gente, a fazer pequenas argolinhas de três correntinhas. Então, ó, três correntinhas, faço uma argolinha. Três correntinhas, pulo um, pego outra e faço outra argolinha. Por que só três correntinhas, gente? Porque se não, se fizer quatro, vai ficar uma argolinha muito grande pra proporção do desenho. E aqui, olha, eu cheguei no meio. Fazer a última, um, dois, três, cheguei aqui no meio. No meio, vocês podem fazer um picôzinho aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz um picô aqui. E continua o nosso ponto baixo aqui. E continua as argolinhas. Uma, duas, três, argolinha. Uma, duas, três, argolinha. E uma, duas, três, argolinha. Olha como é que fica. É só um acabamentozinho de picô aqui. Se não quiser fazer o picô, aqui, por exemplo, o que eu fiz quando eu fiz a amostra, que eu gostei mais do que o picô. É fazer uma argolinha aqui maior, mas sem sair do lugar. Quer ver? A amostra da onde eu tirei, manda fazer picô. Mas, quando a gente não gosta ou não quer, então o que eu fiz? Eu pus aqui, olha, dois, quatro, cinco, seis. Pus um ponto baixo no mesmo lugar. Olha aqui, olha. E fica assim. Eu prefiro assim, tá? E aí, continua um, dois, três, argolinha. Um, dois, três, argolinha. E aqui, vai preencher de ponto baixo até o quinto, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. Chegou na metade, certo? Aqui, vocês, no meu ponto, tá dando duas correntinhas. Venho aqui no quinto também, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. E começo os pontos baixos. Essas duas correntinhas, gente, tem que deixar o motivo acomodado, tá? Ele não pode nem ficar repuxado e nem muito aberto, senão não dá estabilidade. Tá? Então, pra mim, deu duas. Dependendo da correntinha de cada um, pode dar uma. Isso não tem lá muito critério, não, tá bom? Então, aí, continua aqui com ponto baixo e aqui com as argolinhas. Tá? Faz uma, duas, três, quatro argolinhas. Faz essa argolinha com seis correntinhas. E uma, duas, três, quatro argolinhas. Aqui também. Quatro, três, o que der na contagem de vocês. Aqui ninguém vai tá contando. Aqui o meu eu contei quatro, mas tem três, olha. Tem quatro aqui e uma, duas, três aqui. Tá bom? Esse acabamento não precisa... Porque como tá dando ímpar, não tem problema nenhum, não. Porque a quarta seria essa daqui. Tá bom, pessoal? Eu vou acabar a carreira e já retorno com vocês. Prontinho, gente. Aqui ele ainda não tá passado a ferro, tá? Mas o motivo de diadema ficou bem definido e bem acabado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí pra gente no vídeo. E eu fico aguardando os comentários e as fotos de vocês no grupo do Facebook. Pra quem quiser compartilhar o trabalho. Tá bom, então, pessoal? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!